Comandante dos Bombeiros Voluntários Flavienses, José Lima, que fez parte do comando ao combate ao incêndio de Chaves da semana passada, não gostou das declarações que o autarca de Vila Pouca de Aguiar, Alberto Machado, proferiu no final do incêndio do seu concelho e desceu duras críticas ao presidente do município aguiarense. Acho que foi um incêndio, foi uma estreia aqui para o nosso comandante de Vila Pouca. Foi um incêndio que poderia ter tomado proporções e devido a esse profissionalismo ficou muito mais contido. Herderam cerca de 50 hectares. Lembro-me, por exemplo, que neste último incêndio de Chaves herdeu 100 vezes mais do que este incêndio. Por isso a todos deixo um muito obrigado. Toda a gente sabe, não costumo ter nesses meios políticos, até porque não tenho jeito nenhum por isso, mas apetece-me dizer que o seu colega da autarquia de Vila Pouca, no mínimo, e desculpem a palavra que vou usar, é incompetente. É mal formado e se calhar tenho que dizer que não sabe o que é que anda a fazer, porque certamente é mais difícil controlar aquele incêndio de Chaves que se calhar governar a autarquia como Vila Pouca. Eu tenho certeza que o incêndio é muito maior que a autarquia de Vila Pouca, mas as palavras ficam para quem as disse e quem diz o que quer sujeita-se a subir o que não quer. E o Sr. Presidente da autarquia de Vila Pouca devia-se preocupar com a sua autarquia, com os seus afazeres. Não sei quais são os conhecimentos que ele tem para falar sobre os incêndios nos outros concelhos. No entanto, queria deixar que ele não pode comparar um incêndio com outro por vários fatores. O Sr. Autarca não sabe, mas provavelmente aquele incêndio teve uma velocidade de propagação de 1.9 km por hora. Só para vocês terem noção, o Pedrógão Grande teve 1.7 e só para terem noção o que é acessível a qualquer bombeiro é 0,6 ou 0,7. Aquele incêndio teve uma velocidade de propagação de 240 hectares por hora. O Sr. Autarca fala daquilo que não sabe, das duas uma, ou não sabe ou foi mal informado. E depois é, no mínimo, desagradável estar a comentar aquilo que não lhe respeito. Porque ele não pode comparar um incêndio que pelos bichos ardeiram 50 hectares com um cardeiro 2.000 e tal, onde os bombeiros, nomeadamente, tiveram que se preocupar com salvar pessoas, salvar habitações, e não, única e simplesmente, preocupar-nos quer com mato, quer até com pinheiros. Por isso, no mínimo, o Sr. Autarca devia ser bem educado e não foi. Foi desagradável e foi mal educado. Porque o Sr. Autarca comparou-o com o Chaves, porquê que não comparou-o com o Pedrógão Grande? Porquê que tinha que ser com o Chaves? É que não consigo perceber qual foi o alcance dos comentários que ele fez. Ninguém consegue, eu julgo, nem propriamente, quer a ANEPC, quer, provavelmente, até o meu camarada de Vidago, consegue compreender o alcance das palavras dele, mas as palavras ficam para quem as prefere. Agora, ele não podia ficar, era sem levar resposta, porque quem não se sente não é filho de boa gente.